Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem viu se fala é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo desse canal e continuando aqui com a vida de Birubiru e a gente vai estar upando a Relíquia. Eu estava fazendo o vídeo há 5 minutos atrás, então eu acabei perdendo porque acabou dando um pico de luz aqui então eu vou voltar meio que explicando. O que eu fiz até aqui? Eu já estou com a Relíquia 1 aqui, tá? E o que eu fiz aqui? Eu vim aqui. Como eu não faço a missão até o leve 28, se vocês fizerem isso até o leve 28, vocês vão receber um molde, tá? Eu como não tenho esse molde, que eu parei de fazer a missão quando eu peguei a asa, eu vim aqui e comprei o molde da Relíquia por 5G, ok? Feito isso, eu vim aqui em Relíquia, tá? Arrastei para lá, lembrando que você precisa de 5 lascas aqui da Etérea do Espada do Dragão e uma lasca de gelo. Eu joguei ela para lá e fiz essa primeira aqui. E também já dei um encantamento mais um para já começar a fazer a próxima, tá? Então vamos lá. Daqui o segundo encantamento. Agora eu preciso pôr ela de novo mais um. Aqui. Pronto. E agora a gente joga para cá. Forjar. E agora a gente clica aqui de novo. Vai informar que ela precisa de citar mais dois. Então vamos aqui, ó. Mais um. E mais dois. E jogamos para cá de novo. E aqui três. E agora precisa estar mais dois de novo. Então vamos lá. Mais um. Mais dois. E vamos arrastar para cá. Mais dois. Isso. Agora a gente joga mais uma vez. Vamos para mais três agora. Isso. Aqui. Mais um. Mais dois. Mais três. Vamos arrastar aqui para evoluir. Olha. Já está na seis. Agora a gente precisa estar mais quatro. Vamos lá. E mais um. Dois. Três. E quatro. Vamos jogar para cá. E pum. Mais quatro. E agora a gente vai para... Agora a gente para de usar a lasca etérea da espada do dragão. E vamos começar a usar o espírito do sangue infernal. Ok? Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Esse vídeo aqui fica como uma explicação para a gente deixar a relíquia excelente. No caso, é incompleta. Tá bom? Excelente. Incompleta. Bastante o sagrado do demônio do céu sete. Ok? Então, gente. Para que eu fiz a relíquia agora? Se eu estou com a espada do dragão. Vocês vão perceber que quando eu equipo a relíquia. A relíquia. Ó. Meu ataque cai bruscamente. Mas está vendo essa pequena magia congelar aqui? Ela é muito essencial na hora de eu fazer as paisagens. Ok? E já já eu vou começar a fazer, já que eu estou com a espada do dragão. E o que a gente vai fazer? A gente vai ativar o congelar e equipar a espada do dragão. O que acontece? Quando a gente faz isso, o congelar não deixa de ser utilizado. Quando você não precisa estar com a espada do dragão para você utilizar o congelar. Ok? Então, o que vai ser feito? A gente está aqui usando ela e com o congelar ativado. E agora a gente vai começar a fazer as paisagens. Ok? E aí, depois que eu acabar de fazer as paisagens, aí depois eu volto mostrando outro vídeo para vocês. Ok? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.